Olá galera, bem vindo ao RUM TRN, venho apresentar para vocês aqui a M16A, essa aqui é a modelo antigo, acaba de chegar para nós fazer um review com ela, um pequeno vídeo mostrando as qualidades dela, ok, então vamos lá, vamos abrir a caixa aqui, testar para nós ver, vamos abrir a caixa aqui comparing a todos nós, temos uma cor de ruta ocíp Brett Vamos lá. A carabina é muito bonita, essa é mais bonita que o modelo antigo, que o modelo novo que diz, que é o modelo antigo, essa aqui, uma da desvantagem já é que não tem o segundo manômetro que marca a pressão do cilindro, mas essa aqui eu acho muito mais bonita do que é a outra, a outra é o adaptador dela, é muito longo, uma arma muito feia, a modelo novo, essa aqui é bonita, essa aqui tem o regulador, o manômetro que marca a pressão do regulador, aqui tem o fósped de encher, o bico de encher vem aqui atrás, engate rápido e você encher ela tranquila, tem essa proteçãozinha para não entrar sujeira, gatilho, muito bem acabado o gatilho, trava manual, tem trava manual, sistema side-leve, sistema muito muito bom, aqui já está armada, ela vem com um magazine monotiro e outro de dez tiros, só que não, o sistema dela funciona muito rápido, ela, vamos ver o magazine aqui, dez tiros, deixa eu dar uma olhadinha aqui, para o vídeo não ficar muito longo, o que acompanha com um magazine, dez tiros, dez shot, o sistema dele é rotativo, rotativo, muito bom, acompanha uma chave, ela acompanha quatro chaves, quatro chaves aqui ó, a chave também é muito boa, o kit de orinhos para manutenção, tem os kit de orinhos dela, a coronha dela, a pegada é boa, eu só não gostei dela, eu só não gostei dela, a empunhadura aqui, você provavelmente fica o gatilho muito próximo do dedo, você atira com o dedo no meio, no caso eu gosto quando o gatilho é mais longo, você pega só na pontinha do dedo, eu gosto, mas isso aqui não é nenhum problema, o sistema de abafamento dela, vem esses furinhos aqui, para o ar voltar para trás, para diminuir, ela vem com esse adaptador, que é para proteger a rosca, onde encaixa o supressor, vamos ver o sistema de abafamento dela, o sistema de abafamento dela, o sistema de abafamento dela, é esse aqui, aqui é por onde volta o ar e libera o ar, aqui o adaptadorzinho, o cilindro dela, é de 25 MPa, no máximo de pressão, o funcionamento dela, o cilindro é de 350 cc, 300 bar de funcionamento, isso não quer dizer que você irá colocar 300 bar, entendeu, eu não aconselho muito não, porque a arma não vai ficar boa, ela vai funcionar dos 200 bar abaixo, no caso você pode usar 250, mas não é aconselhável, eu não aconselho em arma nenhuma você usar, ela já vem com reguladora setada em 140 bar, está setada aqui, mas você pode modificar também, aí vai depender do ajuste que você quer, a pressão que você quer do ar, você vai achar melhor adequado para você, ok? no caso ela vem também com esse silenciador junto, aqui para você acoplar ela, a arma é muito linda, vamos testar aqui, como é que vai funcionar o sistema dos processos, depois de acoplado aqui, então é isso aí, se você quer comprar uma arma dessa, e quer entrar em contato com nós, quer, aí ó, é a muda, ou a volta por aqui, diminui a pressão, então é isso aí, você quer divulgar o seu produto, entendeu, quer divulgar a sua marca, procura o nosso canal aí, que nós estaremos fazendo uns vídeos divulgando a sua marca, entendeu, você pode mandar o produto para nós, que nós, é de responsabilidade, o nosso trabalho é com responsabilidade, é o mais importante, no caso essa arma aqui não é minha mais, aqui já vou entregar para um fornecedor, um comprador, um cliente que já comprou ela, no caso aqui eu só estou fazendo o review para entregar a arma para ele, é isso aí, a cor emborrachada, empanhadura, cor em perfeita, então é isso aí, vamos deixar a curtidinha aí, vamos divulgar ela para o canal, e vamos até o próximo vídeo, valeu!